Música Você vai rodar, não vai escapar O dia de cena você vai virar Você vai ver, vamos te pegar Eu na cadeia o seu cu vai rodar Vai se fuder Filho da puta Vamos seu cu Não gostar de um animal 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 Eu na cadeia o animal Ele é o seu cu vai rodar Ele é o seu cu vai rodar Ele é o seu cu vai rodar Como você vai rodar Vai ter uma fruta E depois tá pagando, vai de mão samaritano Sendo que vive uma vida Tudo debaixo dos passos Fome eu, pobre me passa O verbo explodido, pode ir lá pra minha mulher Sua vida não tem sentido Cê vai rodar, não vai tapar Mulher de serra, você vai virar Você vai ver, vamos te negar Lá na cadeia, o seu ful vai rodar Vai se fuder Filho da puta Fala o seu ful Covarde Se conduta Vai se morrer Vai ter uma fruta Se tu chega O da você vai se lasta E no pôr do você vai vrita O rei Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.